Esse tipo de vídeo é pra galera que gosta de uma teoria da conspiração, porque na live da manhã eu cheguei até a receber a mensagem Pô Tiago, tem alguma chance do Atlético ter perdido de propósito pra elevar o ego do Flamengo e fazer com que eles achem que a gente tá meio morto assim pro confronto de quarta-feira? Eu sei que no futebol muita coisa dos bastidores acaba não saindo pra maioria do público, existe muita desconfiança sobre a idoneidade, a honestidade do jogo Mas eu acho que é exagerar demais acreditar nesse tipo de teoria Mas a gente vai pra um caminho bem próximo assim Será que a partir do momento que o Flamengo faz 5x0 na gente, qual é a reação do vestiário do Flamengo e como o Atlético vai se comportar no jogo? Porque eu até brinquei aí no título do vídeo, na capa do vídeo O Atlético ele se fingiu de morto? Eu acho que não Eu acho que o Atlético ele fazia um jogo bem sólido Um jogo onde sofria menos do que eu esperava Até começar a tragédia da bola aérea A derrota ela passa muito por um fator específico E óbvio, é um mérito gigante do Flamengo Entendeu que não daria pra jogar por baixo, começa a jogar por cima Mas assim, o Atlético ele se manteve competitivo por boa parte do jogo Por mais da metade do jogo, sabe? Então eu acho que isso já é um sinal Que o Atlético nem quando parecia morto ele realmente estava morto Mas ver a reação dos jogadores do Flamengo, principalmente os titulares Cantando com a torcida, pulando e fazendo festa Obviamente eles têm o direito de fazer isso E é natural até que eles façam isso Jogo 4 da tarde, dia de sol no Rio de Janeiro, domingo, Maracanã lotada Só que esse tipo de comportamento ele passa um recado Foi a famosa empolgada por parte do Flamengo Foi a famosa falta de respeito em alguma situação ali Porque uma parada é você estar ali no banco de reservas, cantar uma musiquinha ou outra Ficar pulando Ficar assim, como se fosse uma festa, um amistoso Beleza, foi um 5x0, um jogo que o Flamengo dominou muito na parte final Mas eu acho que se eles estão esperando que o jogo da baixada seja minimamente parecido Eles estão muito enganados Eles estão muito enganados Óbvio que o Flamengo pode passar Tem toda a condição pra isso Tem mais time que o Atlético Só que o que espera eles É um cenário que eu acho que ninguém Nenhum time no mundo Gostaria de ser recebido Desde antes da partida Desde antes deles chegarem no estádio Eu tenho certeza que a torcida do Atlético Vai fazer De tudo Absolutamente de tudo Pra aquelas 3, 4 horas ali de aquecimento De chegada no estádio, de jogo Sejam os mais desconfortáveis possíveis Pros jogadores do Flamengo Pra torcida do Flamengo E já deixo claro Não é pra ter caso de violência Mas é pra fazer um dos estádios mais Inóspitos Um dos estádios mais hostis da América do Sul Falar mais alto Porque a derrota de 5x0 Ela pode fazer com que O Atlético pareça mais fraco do que realmente é Não acho que ninguém vai menosprezar o Atlético Porque o Flamengo também é um time muito experiente E tudo mais Mas se você parar pra pensar Como esse jogo Ele tem uma carinha ali de É... Os caras não estão esperando E o Atlético ele reagir forte Tem muito cara O desenho Ele caminha inclusive muito pra isso De um Flamengo Entrar até Numa rotação de mais tranquilidade Podemos dizer assim E mesmo assim O Atlético ir lá Forçar a situação Surpreender Porque é o que eu falo Ah Thiago Você acredita na classificação? Eu não duvido Então naturalmente eu acredito Mas Eu não ouso a duvidar desse Atlético Por que eu não ouso a duvidar desse Atlético? Primeiro de tudo Porque a gente tem um Filipão no banco Falar de Copa E falar de Luiz Felipe Scolari É basicamente falar a mesma coisa Filipão ele é um cara muito marcado Pelo seu sucesso Nesse tipo de competição E esse tipo de competição é muito específico Você vai decidir nos detalhes E os detalhes eles talvez falam Falem mais alto do que propriamente dito Ou que tá escancarado na nossa cara O que que tá escancarado na nossa cara? A qualidade do Flamengo Que é realmente maior que a qualidade do Atlético O próprio Filipão ele fala isso Mas Existe uma brecha Certamente existe uma brecha A comissão Os analistas Todo mundo tem que estudar Pra descobrir com essa brecha Qual é esse detalhe Entregando esse detalhe ao Filipão Eu acho que ele tem capacidade de explorar O Filipão vai ser muito responsável Por dar vida A esse time do Atlético Porque o estado anímico desses jogadores Ele não pode imperar O Atlético ele não pode ter uma rotação baixa Em nenhum segundo de jogo O Atlético ele não pode permitir O Flamengo tomar conta da partida Em momento nenhum O Flamengo vai ter a bola Mas tomar conta da partida É por exemplo Chegar com facilidade ao gol do Bento Então é duelar por cada bola Disputar cada bola Na estatística No estudo mais profundo do jogo Tem lá Duelos aéreos Duelos por baixo E o Atlético precisa ter um aproveitamento muito grande Nesses duelos O Atlético tem que parar o jogo o tempo inteiro Sabe? O Atlético tem que parar o jogo o tempo inteiro Fazer um grande número de faltas E óbvio que não é aquela falta pra machucar Mas é aquela falta que tira o ritmo do confronto Isso é um Atlético com vida Isso é um Atlético mostrando que tem capacidade de passar E um Atlético que vai tentar ser perigoso em lances específicos Vai tentar ser perigoso numa bola parada Como a gente já foi no Maracanã Tentar botar uma bola na cabeça do Eric Tentar botar uma bola na cabeça da Zaga É tentar ser perigoso nos contra-ataques Eu cogitaria entrar com o Vitinho Vitinho no Maracanã já foi um cara que Criou um escarcel ali na defesa do Flamengo Fazendo vários jogadores Cometerem falta neles E nele tomarem amarelo É isso Mas Morto o Atlético não tá Ah, mas Morto o Atlético ele não tá mesmo Sabe? Eu acho que até a volta da caveira Que aparentemente foi liberada pela diretoria É um sinal de vida A baixada ela vai impulsar E eu acho que pro Atlético se manter vivo O primeiro passo Além do time, além do Filipão É a baixada tá falando mais alto A gente tava até discutindo lá no grupo de membros É... Em relação a... A força da baixada E eu falei, cara, eu não posso chegar aqui pro meu público e falar O Atlético ele vai passar pela força da baixada Isso eu não posso chegar Não é o motivo principal Mas a força da baixada Vai ser uma das pontes pra essa classificação Como eu falei, tirar ritmo do jogo O entendimento do Filipão O trabalho que vai ser feito internamente pra descobrir essa brecha A capacidade de sair em transição com o Vitinho O talento do Terence Sabe? São uma soma de fatores Não existe um fator só Um fator só não classifica o Atlético Se a torcida tiver fazendo a maior festa da história da baixada Não classifica o Atlético Se os outros não fizerem parte deles Mas... O jogo do Maracanã Acho que ele dá alguns recados interessantes, sabe? Acho que o Eric tem que ir pro jogo Acho que... Deixa a gente ainda mais atento Em questão da bola aérea O jogo do Maracanã é um aviso O jogo do Maracanã é um aviso Atenção, atenção, atenção Proteger aquele primeiro pau De todas as maneiras possíveis Botar um time mais alto Ah, mas o Pablo não é bom ofensivamente Bota o Pablo em campo por causa da jogada aérea É um cara que colabora Bota o Eric em campo por causa da jogada aérea É um cara que colabora Se tiver que tirar, sei lá Qualquer jogador pra fortalecer esse ponto Deixa isso claro Só que, assim Eu considero o adversário mais difícil que o Atlético já pegou na baixada Esse Flamengo Mas... O que não significa que seja impossível O que não significa que o Atlético não tenha condição de passar Muito pelo contrário Acho que... O fator do jogo Mais relevante a ser explorado É um fator muito óbvio Mental E a gente tem um cara que eu acho que pode influenciar muito a mentalidade Porque ele já teve em grandes cenários Em grandes contextos Em grandes derrotas Em grandes vitórias Fernandinho Ter o Fernandinho em campo vai ser fundamental Pra enervar o time do Flamengo Pra dar ritmo ao time do Atlético Pra fazer com que o Atlético Ele... Se mantenha vivo em contra-caminhos Mesmo se o Atlético ele tomar um gol Não significa que o Atlético ele tenha eliminado Então dá pra dizer Ah, Thiago O Atlético se fingiu de morto no Maracanã Não Mas... Na arena baixada o Atlético vai estar mais vivo do que nunca